Olá, eu sou o Mega. Olá, eu sou o Jôte. Inscreva-se no nosso canal, não se esqueça de assinar o sininho da notificação, ajude-nos a compartilhar, deixe seu like e coloque aí no comentário algum vídeo que você quer que a gente faça com algum jogo, porque nós estamos gravando jogos de celular, pra poder aproveitar esse tempo que a gente tem que ficar em casa descansando. E a internet também tá ruim. Vamos começar o nosso jogo então agora. O jogo de hoje é esse toalete. A gente achou meio engraçadinho, então a gente vai gravar pra vocês pra poder ver se vocês vão gostar. Começar. Ó, lave as mãos. Ih, eu lavei as mãos. Conseguimos. Um ok, vamos lá. O que? Ah, a barata. É, suja o dedo. Ok, passamos de fase de novo. Ih, meu... Ai, muito quente. Ué, muito frio, é muito quente. Ai, o que foi? Ok. Eu nem sabia o que fazer, você sabia? Não. Esse jogo é legal. Eu já sei desse. Banheiro machucado. Ai, ai, ai. Caramba. Perdemos. O que, o que, o que, o que que tem que fazer? Ah, vazio. Caramba, esse jogo é meio complicado porque ele é bem difícil, as coisas acontecem muito rápido. Ai. Perdemos. Calma aí, deixa eu terminar minhas cinco vidas e depois você... Ah, consegui. Aí depois você faz as suas cinco vidas, tá bom? Pra ver até onde a gente chega. Quem é que ganha mais? Oi. Ah, perdi. Tá muito quente. Falta a última vida aqui, ó. Desenrolar. Ai, desenrola. Ok. Cheguei no número sete, hein. Deixa com você. Aê. Tô ficando malandro nesse jogo, tô ficando esperto, hein. Viu? Ah! Eu abri o baileiro que sou uma menina. Perdi. Ninguém me ouve pra mim. Sou de um menino. Oito pontos. Agora é a sua vez, tá? Tá. Vai, dá o ok pra começar. Que maneiro, desentupiu no vaso. Ih, achamos um pudim. É um pudimzinho. É um pudimzinho. É. Dentro do vaso. Agora calma, tá? Um, dois, três, já. Vai chover. Ai, aqui, aqui. Aqui. Ai, não foi. Que droga. Perdeu uma vida, hein. Vai, filho. Você consegue. Rápida, menina. Isso. Conseguiu em cima da hora, hein. Tem que ajustar. Não, é pro frio, é pro frio. Ai, muito frio. Não. Muito frio. Congelou. Congelou, moço. Esmagar barata. Isso, muito bem. É isso aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então eu seguro o celular pra você. Ah, tinha uma menina, filho. Eu não podia. Esse jogo é legal. Gostei. Pro outro lado, pro outro lado. Lava a mão, lava a mão. Ai. Morre. Morre. Tô correndo pro banheiro. Tá, eu vou deixar você tentar de novo, porque você não sabia. Tá? Aí, eu vou deixar você fazer novamente. Valeu? Acho que é aqui, né? É. Ajusta a temperatura. Não, não, não. Aí, isso, cara. Muito bem. Legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que faz? Ai. Esse é complicado. É. É a segunda vez que a gente erra ele. E... Esmaga barata. Isso. Valeu. Vai esmagar barata. Aí. Isso, muito bem. Já pegou o jeito, hein? Já pegou a manha do jogo, hein, rapaz? Perdi. Perdi. Esse é complicado. Eu também não entendi ainda como é que faz. Vai, vai. Desenrola o papel rápido, rápido, rápido. Isso. Muito bem. Eita. Ai, a gente tá aqui. Ai. Ai. Perdimos. Agora é a minha vez, tá, meu filho? Tá. Vamos esperar. Aqui, ó. Fez cocô? Isso aí. Ele fez... Aí. Limpei. Por que a gente tá com esse negócio? Ela gosta de uma da barata nojenta. Ih, consegui. Calma aí, filho. O papai perder, você vai. Tá? Que bom. Agora é quente. Esse foi pra perder. Ó, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like se você tá curtindo a brincadeira. Tá? Brincadeira. Avise pros seus amigos. E deixa uma notificação pra gente ir lá. Pra poder a gente saber se você tá gostando ou não do nosso canal. Esse eu nunca consigo, não sei porquê. Também não consigo. Ah, tô ficando craque nisso. Tá? Tô. Sete. Pelé. O que é isso? Tem salão. Filho, você precisa ficar assim perto do papai pra poder te aparecer na filmagem lá. Senão você não vai aparecer. O justo você que é o dono do canal. Tá? Coloca pertinho aqui da gente. Aham. Ih. Pugiu. Tá um cocôzinho. Ai, sai, sai. Ah, consegui. Na hora. Dez. Tu vê que vai ficando cada vez mais rápido, ó filho. O jogo. Que é justamente pra atrapalhar, pra gente perder. Mas o jogo é legal. É bastante divertido. Esse jogo toalete. Só não aprendi ainda como é que faz pra poder acertar aquele xixi ali no suco. A sujeira do vaso. Shhh. Hum. O que ele faz? O que ele falou? É, hum, tipo, que nojeiro. Quase. Quase. É. Faltou só esse primeiro. Faltou só esse pouquinho. É. Ó, tô no nível 13. Vamos ver a velocidade que vai passar. Consegui. Põe um cocôzão. Viu? Perdi. Agora é a sua vez, tá, meu filho? Ó. Aqui, ó. Aqui. Vai. Não, passou direto. Ai. Queimou o véio. Feio? Veio? É. Até veio. Ó, pessoal velhinho. Isso, garoto. Muito bem. Gostei de ver. Ai. Ai. Por que a gente não consegue mexer isso? Eu não entendo. Também não entendo. Lava a mão, lava a mão. Ah, perdeu. Vai mais uma. Vai mais uma. É que a gente tá aprendendo a jogar, mas vai ficar tudo bem, né? Vamos. Vai, lava a mão. Você pega na mão aqui, ó. Viu? Na mão? É, você tem que clicar na mão pra poder movimentar ela debaixo da água ali. Ai. Isso. Isso, muito bem. O mocinho queria fazer cocô. É. Eu acho que ele tossi na hora que o cocô cair na água pra poder não fazer barulho. Na próxima vez a gente vai experimentar pra ver se é isso. É. Tá? Esmaga barato aí, vai. Vamos ver aqui o do xixi pra ver como é que é. Então, acho que vai vir o xixi agora, né? Ah, não. Vai, desenrola, desenrola, desenrola. Isso. Muito bem, garoto. Vai o xixi? Eu não sei. Não, é pra separar. É tudo menina. Isso. Fica mais perto que assim que eu vejo você aparecer no vídeo, filho. Senão você não vai aparecer, ó. Não, tá muito quente. Ele tá frio. Não, não faz nenhum aqui. Vai, lava a mão. Ah, que droga. Droga. Encontra o banheiro vazio. Isso, garoto. Muito bem. Depois, primeiro era o vazio, depois... Ó, ó, ó. Que droga. Ah, perdemos. Gente, espero que você tenha gostado do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós fizemos com o maior amor e carinho pra todos vocês. Espero que vocês se divirtam muito. Deixe seu joinha. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos. Assine o sininho das notificações. Se inscreva no nosso canal. E compartilhe com seus amigos. Pra poder eles se divertirem muito junto com a gente. Tá legal? Um abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso.